Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada acabou de ser liberado, a atualização massiva, né, 19.10, primeira atualização importante aqui da temporada 1 do capítulo 3 Então nesse vídeo, né, claro, como sempre, vou estar comentando os primeiros vazamentos e novidades com vocês Começando mostrando, né, os itens vazados, muitos itens hoje foram encontrados nos arquivos Primeiramente mostrando as skins, olhem só, manos, vai ser lançado, né, o pacote de gelo que tinha aparecido numa pesquisa recente aí da Epic Games Que contém, né, três skins na versão de gelo, o Midas, a Cristal e também a Renegade Rider Manos, é um pacote que eu tenho certeza que muita gente vai comprar, afinal, né, tem três skins que a galera gosta muito, tá ligado? E versão de gelo, na minha opinião, né, é uma versão que eu acho muito bonita aí de skin Só que uma parada importante, a gente não sabe se esse pacote vai ser por dinheiro real ou por V-Bucks O meu palpite é que vai ser por dinheiro mesmo, né, porque geralmente quando tem, né, três skins no pacote, né, muitos itens É por dinheiro, mas a gente não tem certeza, tá, pode ser que seja por V-Bucks, né, mas enfim Tá aí um pacote, manos, muito, muito da hora, que, né, que tem três skins aí de muito sucesso na comunidade E olhem só, manos, o resto aí das skins vazadas Foi encontrado essa skin épica chamada Down, acho que é assim que se fala E claro, né, como se trata de uma skin épica, vai custar 1.500 E-Bucks, né, um estilo aí um pouco mais de festa, tá ligado? Também tem aquele detalhe aí, né, de lhama com arco-íris na roupa, achei bem legal Foi vazado também essa skin rara chamada Blizzabelle, né, que é uma versão de gelo de uma skin que já foi lançada um tempo atrás no jogo Só que um detalhe, essa aqui é uma skin totalmente nova, tá? Não é uma nova variante, né, pra quem já tem a versão original dela na conta De qualquer forma, uma skin, né, também que muita gente gosta, vai estar recebendo aí a versão natalina E olhem só, manos, essa skin aqui totalmente diferenciada Chamada Azuki, né, bem da hora, achei um estilo bem diferenciado aí de skin, né, pra quem gosta aí de skins um pouco diferentes Né, eu achei bem da hora E manos, olhem só, também foi encontrado essa skin aqui, né, com estilo de anime chamada Reina Essa skin também apareceu numa pesquisa recente aí da Epic Games, né, e vai ser lançada Então, todas aquelas skins que a Epic Games coloca em pesquisa, boa parte delas acaba chegando no jogo, tá ligado? Acho que tipo 80% aí das skins das pesquisas acabam sendo lançadas em algum momento E olhem só, manos, que skin linda Eu também achei sensacional, tá ligado? Uma versão de anime, né, aí com Natal e tudo mais, ficou muito louco Né, e como a galera, né, curte muito skin de anime Eu tenho certeza também que essa skin vai ser muito bem vendida E as últimas três skins, né, todas elas são da raridade em comum Olhem só, tem essa skin feminina chamada Glam Bunny Né, achei bem diferenciada também, né, tem ali alguns bichinhos na skin Eu curti, manos, tem capuz ali, né, cabelo rosa Um pouquinho diferenciada, até achei uma skin muito bonita, né, pra ser apenas em comum Também tem o Jonesy Natalino, né, Cozy Knit Jonesy Olhem só, manos, né, ele com traje ali de Natal, de gelo, né Que mostra ali o rosto dele, achei legal isso, né Porque muitas vezes ele tá com capacete, alguma coisa assim Mas dessa vez não, né, só o traje mesmo Natalino E por último, né, essa skin feminina chamada Mel Que é um pouco mais simples, né Não tem muito ali o estilo Natalino, mas enfim Né, uma outra skin que vai ser lançada nas próximas semanas E manos, olhem só, uma parada importante É que muitos estilos também foram vazados Dá de itens que já tem no jogo Olhem só, a skin do Marshmallow, né, os itens do conjunto Como já tinha comentado Vão tá recebendo aí essa nova variante, né Dourado, misturado com preto ali, né As duas picaretas, a comum e a picareta duplas As a Delta também, né, a própria skin dele Vai tá recebendo essa variante muito louca, né Como já tinha comentado, né, hoje na noite Os itens dele vão retornar à loja, né Então se você tá afim de comprar Já vai preparando aí os Rebugs E as skins do Pass de Batalha Que vão receber nova variante, né Já foi vazado também Olhem só, o Homem-Aranha, né E também as outras skins Vão tá recebendo três novos estilos O estilo, né, foto negativa, né No caso do Homem-Aranha Scarlet Blackout E também Super Level T3 E, mano, na minha opinião O Homem-Aranha foi o mais da hora, né Das skins que receberam aí as novas variantes Porque ele ficou muito da hora, tá ligado Porque esses novos estilos É meio que neon, né E no Homem-Aranha ficou muito da hora Tipo um neon mais azul ali Um vermelho E um mais dourado, né Amarelo Eu achei muito show no Homem-Aranha Então tá aí, né Os estilos extras Que você vai poder liberar aí com as skins E também, né Claro, tem os estilos do Fundação Só que o detalhe Fundação vai ter quatro estilos diferentes O estilo Dark, né Que como dá pra ver Já foi vazado E tem outros três estilos Que até o momento Não foram vazados Que é o Visor 2 Visor 3 E Visor 4, né Que eu acredito Que vai mudar, né Somente ali a parte do visor Vai mostrar algum símbolo diferente Alguma coisa assim Não é uma grande mudança E as outras skins, né Claro, nos mesmos estilos aí Do Homem-Aranha, né Só mudou o nome Não sei porquê Mas é basicamente a mesma coisa Estilo neon azul Vermelho E dourado Como dá pra ver Aí do Ronin Também ficou bem diferenciado Também tem aí os estilos Para a skin do Lhama Que na minha opinião Não muda muita coisa Tá ligado Muda ali alguns detalhes Só como dá pra ver No rosto do personagem Acredito que no corpo Também muda ali Uma corzinha Mas não ficou tão legal Assim na minha opinião Aí os estilos extras Aí do Lhama E também tem os estilos extras Da Shanta Olha só Essa aqui ficou bem da hora Mas que ficou muito bonito também Ficou muito mais brilhante Tá ligado Que a do Lhama Por exemplo Que eu acabei de mostrar E também tem essa versão aí Da skin da Harlow Que na verdade Eu esqueci o nome dela em português Mas é um nome bem complicadinho Também de falar Mas enfim Como dá pra ver O traje dela também Fica bem da hora Com esses estilos Brilhando ali e tudo mais Das cores azul, vermelho E dourado Então tá aí Menos os estilos Das skins de batalha Que você vai poder liberar Ao longo da temporada E não para por aí Duas novas skins Duas skins na verdade Receberam novas variantes também A skin da Holy Striker E sua mochila Receberam uma variante Diferenciada Com uma versão de Natal Vou dizer assim De gelo E a skin da Ruby E sua picareta também Como dá pra ver Ou seja Se você tem os itens aí Do conjunto Fique ligado Vai estar recebendo Essas novas variantes Muito em breve Quem sabe Hoje mesmo Cinco servidores Ficarem online E voltando a falar Dos itens vazados Claro que tem mais itens A não ser as skins Olhem só Aqui tem as mochilas Aí do pacote de gelo Que eu tinha mostrado Que tem a skin do Mi Da Cristal E também da Renegade Rider Como dá pra ver Mochilas bem legais Também tem nessas A Delta I Icebound Wing A picareta Aí do Midas Se não me engano E ali tem mais duas Picaretas de gelo Claro né Cada uma pertencendo A uma skin Todas elas na versão De gelo Logicamente Tem essa mochila épica Chamada Beanbag Que é da skin épica Que eu tinha mostrado antes A Asa Delta Também Snowman do Board Achei muito louco Também tem essa mochila Manos de 2022 Que eu acredito Que vai ser uma recompensa Gratuita A gente pode ver Alguns itens raros Aí também né A mochila Katana A mochila Frost Blast Também tem a música Do Lobby Chamada The Mark A gente pode ver Essa picareta duplas Chamada Neon Klaus Que é da skin Se eu não me engano Rara lá Que eu tinha mostrado Também tem essa Picareta mais comum Eu digo comum No sentido de não ser duplas Mas ela é bem diferenciada Chamada Pink Cushion Punisher Acho que é assim que se fala E por fim O último item raro Envelopamento Chamado Snowcapped Também tem um gesto Ali em comum Chamado Noise Maker E os últimos dois itens vazados São duas asas deltas Em comuns Uma chamada Swirly Sorrer Eu acho que é assim que se fala também E também tem uma asa delta De 2022 Que eu acredito Que também pode ser Uma recompensa gratuita Chamada Midnight Glide Mast Beleza? Então tá aí mano Todos os itens vazados Como eu falei Muitos itens hoje Foram encontrados Acredito né Porque não vai ter atualização Muito em breve Já que tá chegando O final de ano Então provavelmente Epic Games Vai entrar em férias E tudo mais Então talvez A próxima atualização massiva Vai ser somente no ano que vem De qualquer forma Tá aí então né Todos os itens Estilos vazados hoje Que você vai poder comprar No caso os itens Que foram lançados Nas próximas semanas E os itens aí né Os estilos do Paz de Batalha Comenta se você também Curtiu aí ou não E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Aqui nos vazamentos De itens né Da atualização massiva Liberada hoje Aí no game Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí E aí